A palavra poética não se dirige para a segurança de uma presença, como a palavra bruta, mas para a presença de uma ausência, para o aparecimento de tudo desaparecer o que ela tematiza. A palavra bruta é a do cotidiano, que nos coloca em relação com os objetos do mundo, que nos dá a ilusão, através de sua familiaridade, que o mundo é familiar. Transforma o estrangeiro e o insólito em habitual, e ao mesmo tempo se atribui à leveza do espontâneo e da inocência. A linguagem torna-se uma espécie de silêncio transparente, através do qual falam os seres, suas finalidades e sua segurança. A palavra poética, ao contrário, não remete ao mundo. Este, junto com suas finalidades, diante dela recua e se cala. Na palavra poética, fala a palavra, e a linguagem recobre a sua espessura própria. A linguagem é que se torna essencial, daí chamar-se palavra essencial. Nela, as palavras perdem a função designativa ou expressiva, não remetem às coisas nem expressam sentimentos, e passam a ter uma finalidade em si mesmas. Desenrolam-se no espaço que se pretende autônomo, constituído de formas, sons, figuras, que entre si estão em relações rítmicas, de composição. As palavras passam a ser tudo, mas é justamente no momento em que elas constituem uma obra que também elas atingem esse ponto da própria dissolução. Por quê? A palavra, que em geral designa a ausência da coisa, ao formar um poema, designa esta ausência, e ao mesmo tempo, a presença dessa ausência. Estatuto paradoxal da palavra poética. Faz as coisas desaparecerem, e faz aparecer esse desaparecimento numa fulguração noturna. Olá, doutora, doutora, doutora. kingdoms, de Obrigado por assistir,